Voltamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a repórter Aline Baços tem outras informações sobre o microcrédito produtivo orientado, lançado agora há pouco pela presidenta Dilma. Aline? Olha Carolina, o Banco do Nordeste já atua com microcrédito orientado há 13 anos. E a expectativa é fechar esse ano de 2011 com uma carteira de 570 mil clientes, clientes ativos nesse programa que foi anunciado agora há pouco, nessa expansão do programa anunciado agora há pouco. Bom, quem detalha aqui para a gente é o presidente do Banco do Nordeste de Júlio de Santiago. Presidente, boa tarde, obrigada pela sua presença aqui. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Bom, o Banco já opera a taxas baixas. É possível chegar a essa taxa anunciada aqui agora de 8% ao ano com essa taxa de inclusão de 1%? Como é que vai ser isso? Sem dúvida é possível. O banco tem uma experiência larga no microcrédito, com o nosso programa Crede Amigo. O governo federal, por determinação da presidenta Dilma, resolveu que deve ampliar o modelo utilizado pelo Banco do Nordeste para todo o país. E uma forma de você conseguir chegar naquelas pessoas que estão hoje excluídas do mercado bancário, trazer, fazer a inclusão produtiva dessas pessoas é exatamente oferecendo linhas de crédito em condições diferenciadas. E a principal diferença do programa Crescer, lançado hoje pela presidenta, é exatamente a taxa de juros. É possível, porque há uma determinação do governo federal, em conjunto com as instituições financeiras públicas federais, de equalizar essas taxas. O governo federal, em algumas operações, vai oferecer uma, vamos dizer assim, uma compensação por essa redução de taxa, mas o principal, e é o que a gente faz questão de destacar, é que o tomador final, as pessoas que hoje não têm acesso a crédito, podem procurar as instituições financeiras federais para buscar o seu crédito, o seu microcrédito produtivo orientado, e com isso começar o seu pequeno negócio ou expandir um pequeno negócio que ele já tenha na sua casa. Uma outra dúvida, o cliente do banco, que já está hoje ativo no programa aí do Banco do Nordeste, ele tem expectativa de redução de taxa para ele também? Sim, sem dúvida. O programa, ele vem para atender quem já está hoje na nossa carteira, e pessoas, principalmente pessoas que estão fora do mercado bancário, que a gente busca incluir com o programa Crescer, de microcrédito produtivo. Nós vamos sim fazer uma oferta dos produtos que a gente já tem hoje, para as pessoas que operam com a gente, inclusive, dando a essas pessoas a oportunidade de acessar essa taxa de crédito de juros diferenciada, e vamos continuar operando também nas nossas linhas de microcrédito tradicional. O que é importante é que o programa, ele busca trazer pessoas para dentro do mercado produtivo. Nós temos na região Nordeste, por exemplo, que é a principal área de atuação do Banco do Nordeste, nós ainda temos em torno de 2,5 milhões de pessoas trabalhando na informalidade, e 94% desse total nunca tiveram acesso a qualquer tipo de crédito. Então, no Nordeste, nós vamos continuar fazendo isso, muito fortemente, como vimos fazendo, agora, com o apoio das instituições parceiras, os demais bancos públicos federais, no sentido de garantir que cada vez mais esse número de pessoas excluídas do mercado bancário diminua e a gente comece a ter, efetivamente, uma melhoria de vida dessas pessoas, que, infelizmente, ainda, grande parte mora, vive abaixo da linha de pobreza. Bom, o Ministério da Fazenda anunciou que o SEBRAE vai ser um dos parceiros aí que vai estar no meio para poder ajudar nessa questão do treinamento de mais agentes. Quer dizer, o Banco do Nordeste já tem todo esse know-how, mas vai ampliar também, como o senhor está explicando aqui para a gente. Como é que vai ser para quem não está hoje, que não é cliente do banco? Quer dizer, vocês vão fazer uma espécie de mapeamento para encontrar essas pessoas e chegar a oferecer produto para essas pessoas? Sim, nós atuamos hoje, o banco hoje já tem uma rede de mais de 3.300 assessores de crédito atuando em todos os municípios da área de atuação do banco. São quase 1.900 municípios que o banco já atua com assessores de crédito, voltado exclusivamente para oferecer o microcrédito. E isso a gente já faz, vai expandir, porque nós queremos ampliar a nossa carteira, mas o trabalho que é feito já é exatamente dessa forma. O assessor de crédito chega num bairro, chega numa cidade, ele divulga o produto dentro dessa cidade, organiza pequenos grupos solidários para que a gente possa fazer apresentações. Nós temos treinamentos de educação financeira, sobre custos, sobre orçamento. E a ideia é que a gente amplie cada vez mais essa forma de atuação e vamos sim, se Deus quiser, precisar em breve ampliar a rede de assessores de crédito, porque a nossa expectativa é que essa carteira, que hoje já alcançou 900 mil clientes no microcrédito tradicional, em breve alcance, supere essa marca no novo programa Crescer Microcrédito Produtivo Orientado. Perfeito, presidente. Obrigada pela sua presença aqui. Nós conversamos agora com o Jurandir Santiago, que é o presidente do Banco do Nordeste. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui do Palácio do Planalto. Carolina. Obrigada, Aline. E nós estamos acompanhando a movimentação aí no Palácio do Planalto, onde daqui a pouco a presidenta Dilma lança a expansão do Programa Nacional de Microcrédito. E você pode acompanhar conosco pelos canais NET, Sky, Oi TV e Embratel, pela internet, em nosso site ou no endereço da Presidência da República. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.